E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de pintura decorativa aqui no canal Fábio Batista. Para você que é novato no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações aí do YouTube. Beleza? Curte se você gostar e compartilha aí com os amigos aí para fortalecer o canal para que possamos estar trazendo mais trabalho como esse para você, ok? Aqui é o seguinte, você vai utilizar ou papel cartão ou papelão para fazer esse trabalho. O primeiro passo você vai fazer o seguinte, tirar uma medida de 20 centímetros de largura por 25 e 3 milímetros, 25 centímetros e 3 milímetros, ok? Então vamos lá, deu 20 de largura, você vai dividir a metade, 10 centímetros, em cima do mesmo jeito. Olha, depois que você dividiu, você vai fazer o seguinte, tirar 12 centímetros, 12, coloca certinho, marcou 12, né? Ó, do outro lado do mesmo jeito, ó, 12 centímetros, aqui embaixo também, ó, e mais 12. Ok, ó, o molde já está pronto, ó, esse aqui, ó, ok? Ó, aí você vai recortar, ó, vai ficar igual esse, ó, tá vendo? Mesma medida, você vai recortar, através desse aqui nós vamos montar o nosso desenho aqui desse lado aqui, ó, vou fazer as marcações aqui, beleza? Esse molde é o seguinte, pessoal, eu já tenho ele, um parecido aqui no canal também, só que eu faço ele com compasso, né? A medida é diferente. Esse aqui é uma reprise aí do primeiro vídeo que eu fiz no outro canal meu, foi o primeiro que eu lancei aqui no Brasil, e acho que ele deve estar com quase 3 milhões de visualizações aí, só que lá eu não mostro pintando, só fazendo o molde mesmo. E aqui eu vou mostrar tudo, né? Então é só uma reprise aí, pra quem não viu o outro vídeo do outro canal meu, tá aqui em cima no card aí, só clicar aí e visualizar lá, beleza? Aqui é o seguinte, ó, você vai tirar 4 espaços de 10 centímetros, ó. 4, ó, 20, 30, 40. Na parte de baixo você faz do mesmo jeito. Eu vou anotar aqui, pessoal, 10 centímetros, ó. Cada espaço desse com 10 centímetros, 4, vai dar 40, né? Aí você vai fechar agora, ó. Aqui é o seguinte, pessoal, você vai pegar, ó. Por que é bom fazer essas medidas aqui? Pra o seu molde ficar certinho aí, tudo alinhado na medida certa. Dá pra você fazer também essas medidas aqui, só montando? Dá também, mas quer 100% as medidas? Faça esses riscos aqui, ok? Ó, coloca o primeiro, ó. Aliou tudo certinho, ó, fecha. Pronto. Marca o primeiro, ó, vai ser sempre esse daqui, ó. Qualquer sentido que você for riscar, sempre essa ponta aqui vai ser no mesmo sentido, ok? Ó, daqui você puxa pra cá, ó. Não vira o molde assim, não. Do jeito que tá aqui você puxa, ó. Pronto. 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 Ó, daqui você puxa pra lá, ó. Do mesmo jeito que o molde tá, ó. Pronto. Ok, ó. Agora aqui é o seguinte, pessoal Eu vejo muita gente pegar Do risco daqui e já fechar aqui Só que ele vai ficar com uma pequena inclinação O que é melhor fazer? Se você querer, você pode fechar aqui Eu particularmente gosto de subir um centímetro Daqui para cima Um centímetro Eu acho que fica melhor Está vendo? Dá um efeito melhor, fica mais reto Aqui você vai fazer um furo Esse risco aqui você vai eliminar Esse e esse Aqui também Aí vai ficar igual esse outro molde que eu vou mostrar Depois que você recortar vai ficar igual esse Onde eu falei, você faz um furo Para fazer a ligação com a régua E aqui é o seguinte Lá na parede você pode riscar ele assim Ou assim de cabeça para baixo Ou na diagonal Eu vou riscar na diagonal Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí pessoal, mais um trabalho concluído. Tchau. 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 Tchau.